Essa música do Dori Caymmi é muito bonita, né? Muito linda, muito linda. Parece que ele fez para a mãe dele, que era mineira. Isso. A mãe era mineira, nem pouca gente sabe disso, a mulher dele. Dá um saudosismo, né, para quem é mineiro e principalmente para quem está longe de Minas. É verdade, é muito triste, domita, saudosa mesmo. Agora, a gente lá no show, nesse espetáculo, a gente se lembrou, inclusive, uma duplinha caipira, né? Tradicional, aquelas coisas que a gente não tem mais, né? Acho que é uma das últimas duplas que existiram no Brasil, que existiram, foi Pena Branca e Xavanti, né? Eu digo caipira, tradicional, né, de cantar viola e violão. E essa música aí que nós vamos cantar agora, que eu fiz ele cantar comigo no espetáculo lá, eu cantar com ele, né, ele faz a primeira voz, é de João Pacífico, João Pacífico e Raul Torres. E o nome dela é interessante, porque caipira é tudo, né? A letra inteirinha é caipira. Minas Gerais, não é nem Minas e nem Gerais. É Minas Gerais o nome, com uma centinha no A, assim, né? E essa aqui eu vou pegar a violão também. Tá bom. Né? Pode fazer que nem filha num espetáculo lá. Quer dizer, eu vou saudar, você não repara, né? É Lá Maior, como diz o Caboclo. Ô, compadre, você faz a primeira voz, vamos fazer mais, né? Tá certo. Vamos para as Minas Gerais? Vamos, porque não, né? Tenho uma história pra contar pra vocês, eu sou mineiro, mineiro, pão. Não faz um dia, nem tão pouco um mês, faz muitos anos, eu não me esqueço, não. Eu era moço, mineiro forte, trabalhador, posso até jurar. O Rio Brasília e foi de sul ao norte, quando deixei o meu estado natal. Minas Gerais, deixei lá meu sertão, trouxe saudade de lá vim de pó, Mas trouxe ela no meu coração, quando me alembro em terra, meus olhos choram. Eu vou contar por que razão saí, por que deixei o meu torrão natal. Mas eu não sou onde deu, mas sim, que foi meu peso, isso é nada. Foi no ranchinho, bem lá na picada, pois até hoje vocês podem ver. Lá eu nasci e na mesma morada, veio também outro amor nascer. Vem aí, por que beleza? Aquela santa minha companheira, que Deus me deu pra nós viver feliz. Até que um dia a vó de traiço, eu, levou aquela que então eu quis. Um dia então foi de tanta tristeza O coração assala o sal de dor Eu me arribei por outras naturezas Minas Gerais tão grande lá ficou Mas qual que eu não me esqueço não O meu estado eu quero voltar Quero morrer naquele meu sertão Quero morrer lá em Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Abertura